E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dominando o Smartphone. Já quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Pessoal, e hoje a gente vai falar sobre o WhatsApp, tá? Então finalmente aí o WhatsApp para iPhone ganhou um novo modo noturno, né? Então nesse vídeo você vai saber como ativar, ok? Aqui você já vai digitar aqui o WhatsApp, tá? O WhatsApp, lembrando que se você não sabe como baixar o WhatsApp, tem vídeo aqui no canal onde eu explico, dou dicas aí de como baixar o WhatsApp para o seu celular, tá? A gente vai aqui em configurações, eu vou voltar aqui, vamos cancelar, vamos vir aqui em configurações. E aqui pessoal, você vai mandar atualizar o seu WhatsApp, tá? Aqui eu já estou com o WhatsApp aqui, ele já está atualizado, tá? Aqui embaixo ele vai falar aqui para a gente, ó, já está atualizado. Se não estiver atualizado, basta você puxar aqui no seu iPhone, ó, que ele vai, é... Aqui ó, só arrastar assim, do jeito que eu estou fazendo, tá? A pessoa arrasta aqui assim, que ele vai pedir para atualizar aqui os aplicativos que não estão atualizados, tá vendo? Aqui todos os aplicativos que não estão atualizados, ele vai mostrar a opção aqui atualizar, ok? Aqui como vocês podem ver, o WhatsApp já está atualizado, tá? Então vamos abrir o WhatsApp, tá pessoal? Vou abrir aqui o WhatsApp. E aqui, como vocês podem ver, o WhatsApp ele está no modo claro, né? Ele está de forma clara aqui para a gente. E agora a gente vai fazer a alteração. Vamos colocar ele no modo escuro, né? Então o WhatsApp ele já começou a liberar aí o modo escuro para os usuários do iPhone, né? O lançamento foi em janeiro para Android e o modo escuro faz com que o aplicativo usualmente, né? Com cores claras, passe a ter um tom mais escuro, que é o que ficou agora. Eu vou voltar aqui, você vai clicar em ajustes aí do seu celular, tá? Aqui é porque eu já estava lá na opção. Clicando em ajustes, você vai vir aqui, tela e brilho, ok? E aqui já vai dar marcado, ó. Ele vai estar marcado aqui a aparência, de forma clara. Aí aqui nós também temos a forma escura. Então você vai selecionar aqui, ok? Olha só, selecionei aqui e ele já ficou de forma escura aqui no meu aparelho, tá? O objetivo do modo escuro é evitar que seus usuários eles forcem demais à vista, né? Com telas muito claras. Eu particularmente não gosto de quando meu celular fica de forma muito clara. Eu prefiro usar ele no modo escuro mesmo, tá? E além de facilitar a economia de bateria, né? Dispositivo como as telas, né? E então, aqui a gente marcando esse cara. Agora vamos voltar lá no WhatsApp pra vocês verem, tá? Pra gente confirmar. E aqui, como vocês podem ver, o WhatsApp aqui já está no modo escuro, tá pessoal? Olha só. O WhatsApp já está no modo escuro. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo vídeo. E aí